Música BG ao vivo direto de Lauro de Freitas Enquanto a Júlia aguarda no solo, vamos com a Rebeca para o primeiro salto Senhoras e senhores, Rebeca Andrade Não é à toa que ela tem medalha de ouro no salto Nos Jogos Olímpicos de Tóquio Olha o que fez a Rebeca Andrade Um excelente salto, altura Eu tinha que ir com dupla pirueta e ela sai feliz Senhoras e senhores